Vou a sonhar, falar que eu não ia conseguir De tempo eu chupava sem me sinta Só não sabe o que eu luto na minha vida Chega daqui, meu filho em mente O mundo não girou, e os malote na conta já procurou A vida abençoada que perdi pra toda minha vida Para meu senhor, atividade na vida é uma função As novinha pousada nos vilão Que é trajado, brindado e sem simpatia Ele mexe na situação E nós vim as... Desce, desce, sobe, sobe, vai Sobe, desce, desce, sobe, desce Sobe, desce, desce, sobe, sobe, vai Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, 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 sobe, sobe Se sou magrinho, me amarro E o que eu faço, o que eu faço E o que eu faço Quando passa a chamar a atenção do veículo Vem o respeito Vem o respeito A nave que tá na mente dos moleques Que rouba assim e faz o meu leveiro em cheque Atrai olhares e o recalque por onde vai Indidado dizendo que menos e menos é mais Campagem negativa Foda das minhas Foda no automático Pra me apegar pra quê? Tô solto com essa nave Preciso mais de um mel pra adoçar meu campário Nave que corta na pista Coração louco no peito Que faz do dono um artista Me recebeu de respeito Pra chorar que isso aqui não leva Foda das molaques Desfila de nada pra parar PPS tá na larga Do jeito que eu faço Tchau Tchau